Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila E eu sou a Paloma Daqui do canal Rotina de Duas Meus amigos, tá começando mais um vídeo aí pra vocês E desde já já deixa o like, se inscreva no canal pra você ir com mais um vídeo Ativa o sininho de notificações E muito obrigada por vocês que estão chegando E pra vocês que estão, muito obrigada também, tá? É isso aí, bora pro vídeo E meus amigos, estamos aqui na rua Hoje estamos indo ali no hospital Pegar um resultado aí de um exame que a Sheila fez ontem, né? Ela teve que vir no hospital em emergência aqui pra se consultar Porque ela tava com a dor na barriga, né amor? É, a dor que eu sempre sinto, né? É, a dor que ela... Porque eu não sei o que que é Já fiz exames Já fiz vários exames e nada, né? Hum E o resultado sempre Sempre os médicos falam que é uma coisa diferente Não fala que é uma coisa, sabe que é outra coisa E eu tava com muita dor Tá chorando de dor na reagem no hospital Aí eu peguei e fiz o exame de sangue e de urina Aí tem que esperar 5 horas, né? Pra pegar o resultado Aí eu deixei pra vir hoje Exatamente Aí a gente vai pegar os resultados aqui agora Né? Mas antes de pegar o resultado também A gente vai fazer um lanchinho A gente passou ali, né? E comprou uns salgados ali Foi Aí eu não vou comer fritura, né? Vocês ficam não comer fritura Mas eu peguei um salgado assado Aí vocês vão ver Vou mostrar pra vocês Aí a gente vai parar num lugar ali na pracinha dele E vamos tá comendo É Aí meus amigos, ó Esse caminho é o caminho que a gente faz pra ter serviço, né? Pra trabalhar na areia da praia Aí pra lá é o hospital onde a gente vai Pegando esse caminho aqui, ó É o caminho que a gente faz pra ir trabalhar, né? É Aí aqui é pra cima A gente vai lanchar A delegacia A delegacia ali no fundo, ó A delegacia aqui E o hospital que a gente vai é esse aqui, ó Vamos parar ali pra dar Fazer um lanche, né? Fazer uma boquinha Como eu já fiz os exames, né? Meus amigos Aí agora eu só vou buscar o resultado do exame Mesmo sabendo que eles não vão falar nada com nada, né? Porque eu já vim aqui várias vezes com dor Eles falam que é cristal de sal, né? E a outra fala que é inflamação Outra fala que é uma trompa que tá maior do que a outra Sempre eles falam que é uma coisa, né? E nunca falam o que é de verdade Isso aí que eu sinto dor Então a gente tá vendo aí, né? De fazer um plano de saúde E esperar um pouco, né? Da carência, né? Meus amigos tá fazendo mesmo os exames assim particular, né? Porque público é complicado, né? É, a gente tem que juntar uma graninha também, né? Meus amigos Porque vocês sabem aí, né? Que plano de saúde é muito caro A gente já estava pesquisando Pra ver como é que tá as taxas aí, né? E não tá barato não, viu? É, tem um que é com participação Com participação tem que pagar, né? Toda vez que a gente vai na consulta tem que pagar E o outro é sem com participação Você paga um valor fixo Aí toda vez que você vai no hospital Emergência e consulta você não paga nada Mas também o valor fica muito caro O mais barato que a gente encontrou aqui Sem com participação foi 350 E o outro com com participação Não, ao contrário 350 com com participação Toda vez que vai nas consultas, né? As emergências e exames A gente tem que pagar E o outro é mais de 500 reais Né, meus amigos? Caro, né? Então a gente vai ter que fazer É o jeito porque Ou eu vou fazer particular antes, né? Vou pagar uma consulta Ou eu faço o plano de saúde Ou eu pago um exame particular Mas aí eu tenho medo, né? Não sei o que é Porque se for pra fazer cirurgia Aí vai ficar muito caro Mas antes de fazer o plano Eu acho que eu vou pagar particular Pra mim ver o que é, né? Meus amigos Não dá pra esperar muito É, o que não dá é pra ficar com dor, né, mãe? Igual, sente muita dor, né? Eu sinto muita dor A dor é muito forte Que dá falta de ar Aí quando eu carrego o peso, meus amigos Aí é pior É muito complicado E eu não sei o que é Então a gente tem que cuidar da saúde Em primeiro lugar, né? Meus amigos Vamos dar um jeitinho aí Apertar do lado Apertar do outro, né? Pra ver que a gente paga aí Esses exames, né? É Pagar pelo menos os exames Fazer a consulta particular E depois eu faço um plano de saúde, hein? É isso aí E meus amigos É a ponte que a gente passa E que a gente vem trabalhar A gente vai ver um lugarzinho aqui, né, mãe? Meus amigos Hoje saiu o sol De manhã deu um toró Eu quase caí na cama de susto Deu um trovão Eu morro de medo de trovão Se você tem medo de trovão Relâmpio, deixa aí nos comentários Eu sei que eu morro de medo Morro de medo Deu um trovão daqueles Ai, graças a Deus saiu esse sol Maravilhoso, né? Que eu pensei que hoje O tempo ia ficar de chuva Mas Saiu o sol Bem que o solzinho resolveu aparecer Essa parte aqui também é bem gostosinha É bem verde, né? É Natureza Tem um pouquinho de tudo Tem praia E tem a natureza também verde, né? Tem a natureza E aqui também tem um monte de caranguejo Essa parte aqui, ó Embaixo Meus amigos Vamos ficar por aqui, ó Vamos fazer nosso lanche Bem ali mesmo Olha que espaço Gostosinho Do lado aqui Tem vários prédios, ó Um prédio bonito, né? Bora fazer um ranguinho aqui Tá bem cheio hoje Essa lagoa aqui, viu? Tá cheio, hein? Também Olha o tanto que choveu E apoio Aqui apoio Tem muita chuva Vamos ver aqui Deslanchinho, ó Saldadinhas Pegou de frango Peguei de frango Tem com queijo, né? Não Peguei esse de frango Olha, meus amigos É um real, meus amigos Saldadinha aqui Um real Ali atrás é o álcool em gel Tá melhor Eu coloquei um bolo dentro Pra ficar verde Vamos lanchar aqui E bora E aí, amor? Tá gostoso? Tá muito bom Esse lanche aqui É aquele que quando a gente passa de madrugada A gente passa e pega Só que de madrugada A gente deixa de pegar Porque Fica duro O celular fica muito duro E estragado E ele só é bom assim Na parte da tarde, né? Da manhã De noite Não faz mais não Esse aqui é de presente de queijo Bem gostoso É assado E o meu é frito Tá do olho E o coco tá fazendo a limpeza ali Da palmeira É uma palmeira, né? É um coco Palmeira Palmeira, né? Ai, que bonitinho, amor Olha lá, meus amigos Que belezinha Só o pescocinho vai fora Olha aí Tudo tomando banho O sol sai, né? E aí, ó Tudo tomando banho Bichinho A gente vai tá agradecendo aí O Pix Nossa amiga mandou pra gente Né, amor? Isso mesmo Ela se identifica Como orquídeas, né? Então, você sabe aí Que eu tô falando com você Tá? Muito obrigada aí Pelo Pix Né, amor? Isso, muito obrigada A gente agradece muito Que Deus abençoe você Sua família Amém E a gente já vai gastar O seu Pix aí Que você mandou pra gente Carvalho no mercado Já vamos gastar também É isso aí Obrigadão, viu? Agora vamos tá indo lá Pro hospital E vamos gravar pra vocês aí É, eu vou lá pegar O resultado do exame, né? Não sei que hora que eu vou sair Mas vou já pegar O resultado do exame Então é isso aí, meus amigos Vamos lá Amigos Acabamos de vir ali do hospital Mas tá muito lotado, né? Assim, ó De gente Cheio, cheio, cheio Como eu só vou pegar O resultado dos exames Mas não Assim Aqui quando eu pego O resultado dos exames Você tem que fazer O processo tudo de novo Tem que passar na trilhagem Tem que fazer a fichinha Na triagem E tem que esperar O médico chamar Tudo de novo Então você Por exemplo Tem muita gente Então eu vou sair daqui Lá pra meia-noite Como Só pra ver o resultado, né? É, só pra ver o resultado Como eu sei Que chega lá Eles vão falar Ah, não sei o que, não sei o que Aí eu vou vir Estar mais tarde aqui, meus amigos É, lá pra umas nove horas É, umas dez horas Por aí a gente vem, né? Porque é um horário Que tem menos gente, né? É, aí a gente vem lá Mais pra parte da noite Porque é menos pessoas No dia que a gente veio Ontem, no caso A gente veio fazer os exames aqui Passar no médico, né? Pra se consultar, né? Ah, vazio? Aí a gente vai fazer isso Vamos vir Como a gente mora aqui pro próximo, né? A gente vem de pé Andando devagarzinho e vem Vai Aí a gente vem marchar E agora a gente Aproveitando que a gente já tá aqui no centro A gente vai lá É A gente vai lá no centro Ver lá se a gente acha um aparelho Pra nossa televisão Que a nossa amiga Janine nos deu, né? Aí a gente quer assistir televisão, né? A gente quer ver se Encontra um aparelho aí Pra Pra pegar os canais De televisão É, lembrando que a gente tem um aparelho Só que tá sem o O fio O carregador, né? E sem o controle Que a gente foi fazer uma faxina em casa E acabou jogando esse carregador fora Pô Aí vamos lá ver se a gente acha esse carregador, né? Se não achar o carregador Aí a gente vai ver se Encontra um Um aparelho aí baratinho É Pra gente assistir televisão Porque eu gosto muito de assistir televisão É Porque a gente também tá podendo gastar muito, né? Meus amigos Aqui tá chovendo bastante Esse tempo aí Né, amor? É Muita chuva Então a gente tem conta pra pagar, né? Vocês sabem aí que o maior de aluguel, né? Esse tempo aluguel É uma conta de água Uma conta de luz Que é alimentação Aí também tem esse negócio agora também Dos exames da Sheila Que a gente tem que fazer também Que não dá pra ficar dependendo, ó De hospital público Porque você sabe como é que é A saúde pública, né? E a saúde aqui em Caraguatatuba Não é boa, tá? O hospital de saúde não é bom Então não é mesmo, meus amigas Eu vim aqui Eu tava também com essa mesma dor Pra parar Que pinte aqui pra puxicar Eu estava com essa mesma dor Aí eu voltei pra casa Eles não Não fez nada, né? Aí eu fui lá no Portinho também Aí o Portinho falou Que era pra mim vir pra cá Quando tivesse com dor, né? Aí eu fui pra cá E o daqui O médico daqui Falou que eu tinha que Fazer o procedimento No sul No barro da minha casa, né? É Ou seja, né? Eles ficam jogando de um pra outro E ninguém resolve nada Ninguém fica sabendo de nada E não fala uma história Não fala outra coisa E é assim, né? É isso aí Vamos lá pro centro agora com nós Ó, já nublou ao tempo É Nublou E a cidade da chuva É bom que não queima os coros Vocês viram aí no vídeo anterior, né? Quem não assistiu Vai lá assistir Que a cidade é muito linda, né? É muito bonita Tem bastante coisa aí Pra quem gosta de se divertir, né? Na parte do centro Na parte do centro Como qualquer outra cidade turística, né? Tem a sua parte bela do centro, né? Que é a feira do artesanato Tem um parquinho de diversão também É, parquinho de membraca Pra se divertir E aqui tem diversão, né? Comer Comer cachorro quente Açaí E o parquinho, né? E uma praia linda Maravilhosa, né? Pra você que gosta de sentar Na área da praia E apreciar a beleza do mar, né? Então Tá convidado você aí, né? E pra quem também não gosta Também da praia, né? Diversão do centro Tem o shopping também Daqui também Que é legal também Qualquer dia desse Nós vamos gravar um vídeo lá pra vocês É, fica de frente Pra praia do centro, né? E dá pra ver tudo ali Vai ficar lindo O shopping também Ah, sim, um outro, né? Esse shopping que eu tô falando Minha amiga É o de frente pra praia Aqui do centro, né? Tem um outro, né, mãe? É, tem um outro Que ele é bem legalzinho também É chique, na verdade Não é legal É bem da hora A gente vai lá comer a pizza lá E vamos levar vocês com nós Tem que sair pra distrair um pouquinho, né? Pode viver só carregando um canudo de algodão doce nas costas, né? Um canudo de balão, né? E viver pagando só cunda também, né? Tem que tirar uma moedinha, né? Pra se divertir, né? Tem que tirar o galo do bolso aí, né? É como a nossa amiga Amanda falou Tira o galo do bolso É, ela queria me enganar Falou assim, Sheila Vamos lá no centro comigo Que eu vou te pagar um açaí Falar de açaí rapidinho ela se move, hein, Cris Aí eu tá bom Aí na hora que eu falei que ia pagar açaí Ela falou que eu não tinha dinheiro Comecei a chorar Falei, eu quero o meu açaí Ai, meus amigos Sei, dramática Mas falar de açaí, né? Ela levanta Se ela tiver dormindo, ela acorda É, porque é bom açaí, né? Quem não gosta de açaí? Que bom É, a gente foi lá, né? Tomou aquele açaí que vocês viram lá Que inclusive é uma delícia mesmo, né? É maravilhoso Inclusive, né? Se a gente encontrar um por lá A gente pode até tomar um açaí, né? É, é nut, viu? O açaí maravilhoso que a gente gosta é o nut Então é isso aí, meus amigos Parar de tititi, né? Porque senão o vídeo vai ser só de tititi É, mas é bom, né? Já chegamos, meus amigos Aqui no centro, ó Chegamos aqui Na verdade na Avenida da Praia, né? O centro É centro também, né? Mas a gente vai estar Indo reto aqui E vamos pegar aqui A nossa esquerda aqui A gente vê se acha aí A tomada do carregador A tomada aí do 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 formador, né? Do conversor Do conversor Do conversor É, mas é isso aí Meus amigos Chegamos aqui já pelo centro, ó Tacinha do artesanato aí Estamos aqui, né? Agora vamos em busca aí Desse carregador Vamos ver se a gente encontra Esse carregador Meus amigos Fomos lá na loja, né? Levamos nosso aparelho Pra ver lá Se tinha um carregador E A mulher botou um carregador lá E acabou queimando o aparelho Porque ele é 5 volts, né? E ela colocou um aparelho de 4.5 Que não é capaz, né? Pro aparelho, né? Que a gente tem Então acabou queimando Foi Era desse aqui, ó E agora, né? Vai descer depois Agora não, né? Porque Se for comprar agora Vai ficar muito caro também Tá 170 Que ela falou lá 170 Um aparelho E a gente comprou ali, ó Na rua Aqui, né? Na rua Ah, sim Eu pensei que nós Tava dentro de casa já Panos de prato, meus amigos 5 panos de prato Por 10 reais Ó Que barato Tá precisado Dos panos de prato mesmo, né? É Caso nós mostre as estampas Pra vocês Sim E é isso aí, meus amigos Agora nós vamos estar indo Lá no mercado, né? É Vamos no mercado aí Tá A coisa tá dentro de casa Não tem nem arroz E vamos embora pra casa Estamos aqui agora Na frente do mercado, ó É aqui Estamos esperando o Uber, né? Já chamou já Estamos esperando vir Mas quando eu ia embora pra casa Enquanto isso Eu estava comendo, ó A gente comprou achando que era light, né? A gente achou que era light Ela foi inundida pela embalagem Doce, doce Escolha a chupa É bem gostosa É Eu gosto de doce, né? Eu não gosto de nada doce Mostra aí, amor Mostra aí mesmo É gostosinha Porque ela tem uns gostinhos de fruta, né? Maçã verde Ela é bem gostosa Então Entrei Comi as três já Eu comi com tudo Vamos aí em casa, ó Vamos estar finalizando esse vídeo aí Mostrando pra vocês O que a gente comprou Ó Compramos esses temperos secos aqui, né? O poênto, de bolinha O chá É chá não, é É herme de camomila, né? O chá, né? Vai fazer chá A Cheira pegou esse daqui, ó Achando que era manjericão Mas é manjerona A gente até então não sabia nem Que danado era isso aqui A gente procurou na internet Viu o que dá pra fazer chá E ele tem um monte de benefício Pra quem tem asma, bronquite, sinusite E tantas outras coisas aí Como também a pressão alta Diz que ele é bom Né? Depois a gente vai pesquisar mais dele Vai fazer chá com ele É Pegou um sal rosa Nossa moscarda É Salsa desidratada E esse aqui é o alecrim A gente vai fazer um tempero Com todas essas ervas aqui Que ela pegou Né, amor? É Fazer um temperinho seco Aí pegamos aqui um chocolatinho, né? Tapioca Arroz Azeitona O cuscuz Que não pode faltar O feijão O couve-flor O couve-manteiga Beterrabas Cenoura Cebola Alho Limão Vinagre Sabonete Coisas higiênicas Aí tem mais aqui Rápio higiênico Contonete A margarina Compramos essas duas Rodinhas aqui Pra colocar no carrinho Aquele carrinho Que a cheira trabalha Né? Tão vendendo os balões Que é bem mais prático Pra levar também Que sem as rodinhas Fica ruim, né? Fica muito peso Mesmo sendo um balão Ele ainda continua pesado E Compramos também Asinha Mandioca E Compramos É, esses aí eu mostrei E compramos também Esses pães de prato aqui, ó Ó Bonito Compramos cinco dele Por dez reais Um rapaz que tava vendendo Lá no centro Bonitinhas as estampas Gravamos muito Porque ela tava muito show É, no centro é complicado Pra gravar Porque tem muita música Se a gente for colocar A música em tudo No vídeo inteiro Fica um vídeo muito chato Com muita música, né? A gente não gosta De colocar a música no vídeo Mas tem hora Que tem que colocar, né? É pra não ficar Um vídeo muito extenso Com muita música A gente grava pouquinho, né? E é isso aí Que nós compramos Só as compras do mercado Das cem reais Esses aqui, ó As compras do mercado Cem reais, né? Então tá bom E também, meus amigos Vamos estar mandando aí Um beijo muito especial aí Para nossas amigas aí Que é a Rafaela E a mãe dela A Terezinha, né? Que elas vendem Algodão doce na rua Se não é semana também Elas entram em contato com a gente E elas mandaram a mensagem A gente ficou muito feliz, tá? Por vocês estarem entrando Em contato com a gente, tá? Conversando com a gente também Obrigada pelo carinho, viu? E sabendo que vocês têm Esse carinho aí Especial pela gente A gente ficou muito feliz Muito mesmo Muito bom Que Deus abençoe você Amiga Toda a sua família Com suas vendas aí Você ganha bastante dinheiro Com suas vendas aí E seja muito abençoada É isso aí Beijo para vocês duas, tá? Boas e ótimas vendas, tá? E fiquem com Deus A gente já foi por aqui, tá, meus amigos? É isso aí, meus amigos Espero que você tenha gostado desse vídeo aí Se você gostou Deixe like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Obrigada mais uma vez Por vocês que estão chegando Por vocês que estão Muito obrigada por estar com a gente Obrigada para a nossa amiga aí Que nos enviou o Pix Muito obrigada Que Deus abençoe a sua família Abençoe você Beijo, viu? Tá bom? E lembrando também, né Que daqui a pouco Também ela vai sair Porque ela vai ir no hospital, né, amor? Isso Ela vai sair para ir lá no hospital Para ver o resultado aí Do exame da Sheila Então é isso aí Se você também quiser aí Estar enviando o Pix para a gente, tá? A nossa chave aí do Pix Fica em todos os vídeos Na descrição do vídeo É só vocês na descrição do vídeo aí E tem a nossa chave do Pix aí Se você quiser enviar o Pix Só envia o Pix, tá? E para quem quiser também Entrar em contato com a gente Para estar enviando alguma coisa para a gente Tá? Algumas, né? Conversando, falando alguma coisa, né? É só ir lá no Instagram Que a gente conversa direitinho Tá bom, meus amigos? Tá? Tchau, meus amigos 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 Tchau, meus amigos